Auxíto 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 Ei! Ei! Vou é E 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 Music Tech School este unul dintre lucrurile care m-a făcut să mă simt mai bine în ultima perioada vieții mele. Am întâlnit oameni frumoși, oameni deschiși, oameni calzi și mă bucur tare mult să fac parte din echipa Music Tech School. E 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